A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Vamos lá, a partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar nesta segunda-feira. Hoje, calendário registrando 6 de março de 2023. Vamos juntos, a partir de agora, com as melhores informações do esporte, principalmente aqui dos times mineiro, hein? A gente traz para você o que rolou aí na rodada do final de semana. Antes de tudo, muito boa tarde para você, Roseli Amorim e também Marisol, que está de volta aqui na nossa bancada. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Bom ter você aqui novamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabigol. Obrigada, viu, Roseli. Boa tarde, meus atletas do coração. É isso aí. A partir de agora, a gente fala contigo no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Você que está construindo, está reformando, às vezes você pensa, nossa, é tudo muito difícil, né, mexer com construção. Mas fica mais fácil um pouquinho quando você tem uma loja que te dá todo um suporte, que é o braço direito aí para você que está construindo, para você que está reformando, seja a sua grande reforma ou ela pequena também, seja aí, pode contar com a Cogil, né? É isso mesmo. A Cogil é a sua parceira, né, na verdade, nessa construção. Se você procura materiais de alta qualidade, alta tecnologia, precinho camarada para você e, lógico, né, aquela equipe de atendentes que sabe tudo e mais um pouco, é na Cogil Materiais para Construção e Acabamento. E com aquela entrega super rápida. E é isso, pessoal. Lá é bem ligeiro mesmo, viu, Roseli? E lembrando que você pode contar também com o Crediário, que tem as melhores facilidades para você não passar aquele aperto no final do mês, tá bom? Vou falar um novo slogan para a Cogil aqui, ó. Cogil Materiais... Cogil, ajudando você a construir os seus sonhos, tá bom? Seu sonho é da casa própria, seu sonho é de ter aquela empresa bacana, né, bem feita, com aquele acabamento show de bola. Então é isso aí. Bacana? Beleza, Roseli, vamos trazer as informações do esporte aqui na área. Vamos sim, vamos falar do Campeonato Mineiro, Gabriel. Depois da última rodada, no sábado, estão definidos os confrontos da semifinal do Campeonato Mineiro. Atual campeão, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Atletique, segundo melhor colocado. E na outra chave, o América Mineiro, segundo melhor primeiro, terá pela frente o Cruzeiro, terceiro melhor primeiro colocado. O Galo, que já estava garantido na semi, derrotou o democrata de governador Valadares por 3x0 no Mineirão e ficou com a melhor campanha geral na liderança do Grupo A. Com isso, terá vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo na semifinal e, caso avance a final. Já o América acabou como líder do Grupo B, com 18 pontos. O Coelho venceu o Tombense por 3x1 e ajudou o Cruzeiro, que será o seu adversário na semi. A Raposa empatou em 1x1 com o Democrata de Sete Lagoas. As partidas da semifinal estão marcadas para os dias 11, 12 e 18 e 19 de março, em jogos de ida e volta. A Federação Mineira de Futebol vai ainda divulgar as datas e horários dos confrontos. Aí é que a porca torce o rabo, né, gente? Final de campeonato. E aí, Roseli, como é que está o coração? E nós lembramos de você aqui esses dias, viu? Que o Cruzeiro, né, falando do Cruzeiro ali, que o Pesolano não precisava de ter ficado testando antes. Pusesse aquele time melhor que ele tinha ali e depois garantisse, né, a pontuação. Os pontos lá no começo, né, e depois testa. É, mas acabou dando certo, né, o Cruzeiro acabou sendo aí classificado. Então, o terceiro melhor primeiro colocado, né, e aí o negócio é complicado, né, Mário? Como é que está o seu coração, Gabs? Está tranquilo, está tranquilo. Agora, olha para você ver como é que é o futebol, né? Primeiro, o Cruzeiro teve que torcer para o Galão, né? Pois é. Depois, teve que torcer para o América também. O América foi lá e... Dá uma dor no coração da gente, não dá? O América foi lá e ajudou o Cruzeiro. E agora, o Cruzeiro vai ter que pegar o América. Vai jogar contra o América. Poxa vida, viu? É, e o Galo, nós estamos tranquilos porque nós temos o Hulk, né? O incrível Hulk. O incrível está encrivando por aí, né? Ele está. Ele é maravilhoso, viu, gente? Olha só. Ele é sensacional. Pois é, então no final, né, de semana, na verdade, aqui, dias 11, 12, 18 e 19 de março, teremos jogaço. É, jogos de ida e jogos de volta também, né? Isso, é isso mesmo. E vocês acham que vai ficar quanto esse resultado aí, viu? O Galo, acho que vai ser 3x1. E o Cruzeiro, Gabs? Cara, o Cruzeiro tem que ganhar do América, né? Tem que ganhar. Tem que ganhar do América. Eu vou acreditar que o Cruzeiro vai ganhar do América, mas vai ser um jogaço de bola, viu? Pois é, o América está super bem, né, no campeonato. É, o América do grupo aqui, ó, cadê? O América é o segundo melhor primeiro, né? Então, quer dizer, é barra pesada. Não vai ser fácil, não é? Pedreira. E o placar. Pois é. Ah, eu não vou arriscar não, viu, Roseli? Eu acho que vai ser uns 2x1. Você acha que vai ser magrinho? Uns 2x1 para o Cruzeiro, 1x0, por aí. Ou então para o América, a gente não sabe, né? Ai, ai, ai. É complicado. É verdade, chega final de campeonato assim, todo mundo que está na final é porque mereceu, né, gente? Isso mesmo. Ninguém está lá porque acordou e falou, ah, nossa, como eu sou maravilhoso, vou para a final. Não. Todo mundo que está na semi, na final, é porque realmente mereceram, lutaram e agora vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver. Pois é. Final de campeonato rolando por aí. É uma surpresa, foi o Atletique aqui, né, cara? Jogaram bem no decorrer do campeonato aí, por isso são merecedores aí do segundo melhor, o segundo melhor colocado, né, do grupo então. Então, acho que mereceu eu o Atletique também, viu? É, o futebol é uma caixa disso. Agora, eu acho que ficou mais fácil para o galão do que para o Cruzeiro aqui, viu? Mais para o América. Cruzeiro e América, Atlético e... Atlético. E Atlético. Atlético e Atlético. Eu acho que o galo passa tranquilo pelo Atlético, viu? Pois é, o galo já está com as pernas para o ar, né, como diz, já está dando banho nas penas já. Está tudo certo. É isso. Então, vamos lá, vamos trazer as informações agora, Mari, realmente do galão da massa. Vamos lá. É isso mesmo. Pois é, o Roseli, o galão foi lá, agarrou o primeiro lugar e falou, não solto, não solto, ninguém me tira daqui. É isso mesmo. É verdade, o Atlético assegurou o primeiro lugar geral da fase inicial do Campeonato Mineiro e enfrentará o Atlético nas semifinais. Na tarde desse sábado, dia 4 de março, no Mamudão, em Governador Valadares, o galo bateu o Democrata de Governador Valadares por 3 a 0, com gols de Johan, Eduardo Sacha e Eduardo Vargas. O jogo no Vale do Aço teve um Atlético soberano do início ao fim. O time de Eduardo Cudê nem sempre foi brilhante e até chegou a exagerar nas bolas longas. jogas, mas viu a superioridade técnica prevalecer e se aproveitou também de uma atuação ruim da Pantera. Com o resultado, o galo chegou aos 20 pontos na tabela de classificação e foi, com sobras, o time mais bem colocado na primeira fase do estadual. Pelo regulamento, o adversário das semifinais será o Atlético, que foi o melhor segundo colocado da competição, Grupo A, com 15 pontos. Como esperado, o time de Eduardo Cudê começou a partida impondo ritmo e dominando a posse de bola. O Democrata de Governador Valadares, por sua vez, priorizava a proteção da própria área e se defendia com as linhas mais baixas. No fim da primeira etapa, o galo abriu o placar. Mariano deu belo cruzamento, encontrando o Johan em boas condições na área. O meio atacante cabeceou para o fundo das redes, 1 a 0. O tento foi validado após longa checagem do VAR. No segundo tempo, logo aos 8 minutos, o Atlético ampliou o placar. Após muitas tentativas frustradas de cruzamento da direita, Pavon conseguiu encontrar Sacha em boas condições na área. O atacante do galo completou com categoria para as redes, 2 a 0. E Johan voltaria a ameaçar aos 16 minutos. O meio atacante foi inteligente ao cobrar falta por baixo da barreira, mas viu a bola bater na trave. No lance seguinte, Vargas aproveitou o escanteio cobrado pelo próprio Johan e livre cabeceou para ampliar o placar, 3 a 0. Na sequência, com o resultado em mãos, o Atlético foi inteligente para administrar a partida, controlando a posse de bola. A equipe não sofreu com as investidas do Democrata e somou mais uma boa vitória. Agora, o Atlético volta a virar a chave para a disputa da Copa Libertadores. Na quarta-feira, dia 8 de março, às 21h30, ou seja, 9h30 da noite, o galo enfrentará os milionários no estádio El Capim, em Bogotá, na Colômbia. Este será o jogo de ida dos confrontos decisivos válidos pela terceira fase preliminar do torneio continental, viu? É isso aí, embalado por essa vitória, o galão já está pensando lá na Libertadores, né? Nessa terceira fase aí para eliminar. E aí, Roseli Amorim, o que você achou do jogo do galo aí nesse final de semana? Então, na verdade, eu só ouvi, eu não assisti, mas eu sei que, como o diretor escreveu aqui, né? O diretor de esportes, o galo era superior, não estava com o time todo titular, né? Tinha algumas... o Codê deu uma poupada ali em alguns, até por conta desse jogo de quarta-feira, né? Eu acho que ele está certinho. Com certeza, certíssimo. O democrata de governador Valadares, então, era um... não era... chegava ao patamar de Atlético Mineiro, não. Então, ficou aí o galo fazendo aí três gols. Foi um jogaço. E ainda conseguiu deixar alguns jogadores descansando, né? Isso. Porque é super importante. A gente sabe que entre o campeonato estadual e entre uma Libertadores da América, os times estão muito mais focados num campeonato igual a Libertadores, né? E a gente entende isso como totalmente normal. E pra isso tem que poupar mesmo alguns jogadores, porque vai que dá alguma coisa que acontece, um pisão errado, um... sabe? Qualquer coisinha nesse jogo já atrapalha o próximo que está ali coladinho, né? Foi o que aconteceu, né? O Hulk ali, ó, fez uma falta danada por conta que ele estava com Covid, né? No primeiro jogo ele não foi contra o Carabobo, lá na Venezuela. E no segundo jogo já ele estava aqui e conseguiu, então, estar presente. Então, tem que poupar mesmo. Os que fazem falta mesmo, né? É isso aí. É isso mesmo. E agora a gente quer ver a show desse galo, né? Com certeza. Com certeza. É isso aí. Jogão de bola, então, né? O galo e milionários no estádio El Capim, lá em Bogotá. Vai ser um jogaço na Colômbia. Então, gente, ó, já deixou notado aí, a partir das nove e meia da noite, 21 e 30, né? Para ser mais exato. Então, o galão enfrenta aí mais um grande jogaço pela terceira fase preliminar do torneio continental. Bacana demais, hein? Vamos torcer para o galão fazer uns três nesse milionários aí. Ah, com certeza, gente. A gente gosta de ver time brasileiro indo para frente mesmo, né? Com certeza. Chega nessa fase de Libertadores, no final eu sempre acabo torcendo para um time nada a ver, que eu nunca torci na vida. Porque eu falo, poxa, ao invés de torcer para um time de outro país, eu vou torcer para um brasileiro. Isso mesmo. É verdade. A gente quer ver o nosso país indo para frente. É isso mesmo, menina. Difícil depois aguentar, né? Mesmo que seja um Palmeiras, um Flamengo. Pois é. Não, a gente aguentar o tal do flamenguista não é fácil não, viu? Vou te falar. Pois é, vamos falar do Cruzeiro, Roseli. Vamos lá. Ai, 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 hein, Gabigol. Que que aconteceu, Gabriel? Mais um jogo ruim e o Cruzeiro só empatou com o Democrata de Sete Lagoas neste sábado, dia 4 de março, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. A última da primeira fase. Bruno Rodrigues marcou de falta para a Raposa, enquanto o William Mineiro igualou para o Jacaré no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Apesar do empate, o Cruzeiro conseguiu a vaga nas semifinais do estadual. Isso porque o América venceu o Tombense de virada por 3 a 1 no Independência. Assim, a Raposa encerrou a primeira parte da competição na liderança do Grupo C, com 12 pontos, e enfrentará justamente o Coelho, líder de segunda melhor campanha, na próxima fase. O duelo de ida da semifinal do estadual entre Cruzeiro e América foi marcado para o dia 11 de março, sábado, às 16h30, ou seja, às 4h30 da tarde, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Ainda não há detalhes do jogo de volta, com o mando do América, que deverá ser disputado no Independência. Vamos lá. Aos 37 minutos, Bruno Rodrigues cobrou falta da intermediária com rara precisão e fez um bonito gol, 1 a 0. O time Celeste controlava o jogo, mas em momento de desatenção, viu o adversário empatar antes do intervalo. Aos 46, o William Mineiro recebeu a bola dentro da área e, sem marcação, tocou para o fundo da rede, na saída de Rafael Cabral. Aí, a arbitragem anulou o gol por suposta posição de impedimento. Mas, o VAR chegou e checou o lance e validou o tento do Jacaré, 1 a 1, então, no placar. O jogo se encaminhou para o fim, sem novas emoções. Com a classificação encaminhada pelo resultado do Tombense, o Cruzeiro não propôs mais. E, assim como o adversário, aceitou o empate em Cariacica. Ai, 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 hein? Ó, o Cruzeiro, vamos falar, ele tem que aproveitar melhor as oportunidades, né, gente? A gente tem falado isso, olha, porque mudou, porque o Pesolano estava testando e tal e tudo. Mas, chegou numa certa fase que, além dele precisar de ajuda, teve ajuda. E aí, na hora dele fazer o dele, como é que faz? Pois é, né, ficou nesse empate, 1 a 1, esse jogo. E, acho que o Cruzeiro merecia ter vencido esse jogo. E, deveria ter se esforçado um pouquinho mais para sair aí com a vitória contra o time de Sete Lagoas aí, né? Então, eu acho que 1 a 1, né? Ganhou um pontinho, foi ajudado ali pelo América. E, agora, vai ter que ir lá enfrentar o nosso América, o Coelhão. E aí, meu amigo, é pancada. Quem que você acha mais fácil de enfrentar? O democrata de Sete Lagoas ou o América? Lá no Independência, querida. Aí, aí, aí. Com certeza. Você acha que o democrata... Mais fácil, o democrata. Mais fácil, o democrata. Difícil demais o América, né? É verdade. Já tem uma história aí, né, o América também. E tem aquela música que fala sobre isso, né? Que fala, é o bicho, é o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou. Agora, tem que ver, o Pesolano tem que ver esse time dele aí, né? Se vai continuar assim, porque daqui a pouco já é o brasileiro, né? E aí? É, o brasileiro é mais puxado o negócio, viu? Não é? Pois é, e é... As viagens são mais longas, e aí tem que ficar esperto. Os jogos mais perto um do outro. E sabe assim, uma coisa, a gente falou muitas vezes isso, né? O Pesolano, ele tá com um time de pessoas que estão afim de jogar. São pessoas que não tiveram oportunidade ainda. Então, eles estão todos lá super querendo jogar. Alguma coisa tá faltando nessas peças ali, um apertãozinho, em alguma coisa que tá fora do eixo no Cruzeiro. É isso aí. Então, vamos torcer pro Pesolano logo encontrar esse detalhe pequeno. A porca! E ajustar, e ajustar aí pra enfrentar o América e não tomar, pelo menos, o gol no jogo aí, no primeiro jogo, porque depois fica mais complicado. É, e o América, quando vai jogar com o Cruzeiro, também tem um tchan a mais, né? É, o clima é basicamente de clássico, né? É, exatamente. É sempre um clima tenso, todo mundo querendo ganhar, aquela correria de jogo. É jogo que a gente gosta de assistir, né? É jogo corrido, jogo com bastante volume e muito gol. É verdade. É isso, pessoal. Vamos ali no intervalo comercial e voltamos. Já, já, com muito mais pra você aqui no nosso Onda Esporte, oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Pode ser, Roseli? Claro! Bora lá, então. Voltamos já, já, com muito mais pra você. As informações do esporte. Quer saber tudo a respeito do esporte? Fica ligado aqui, ó. Onda Oeste! Oiê! De volta, de volta, com o nosso Onda Esporte, oferecimento Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Onda Oeste! Pois é, estamos na área com o nosso Onda Esporte em destaque pra você. Pra você que acompanha a nossa programação, tanto pelo rádio quanto pela internet. Muito obrigado aí, né? Você que está através das plataformas. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua audiência. A gente fica muito feliz mesmo de ter a sua companhia aqui. Roseli Amorim, Vasco e Flamengo. Ixi! Ih, deu ruim! Deu ruim lá no Mengão, hein? Conta pra nós. Não, crise no Mengão, hein? Eita! O Flamengo deu bons sinais nos primeiros 45 minutos diante do Vasco, no Maracanã. Mas ainda faltam argumentos para reforçar o discurso de Vitor Pereira após o jogo, quando garantiu que o time, abre aspas, está no caminho certo, fecha aspas. Apesar de alguns avanços, os problemas foram claros e os mesmos de jogos anteriores. As vaias ao fim do jogo mostram que a torcida não comprou o discurso. E a pressão segue forte sob o treinador, enquanto a direção do clube permanece em silêncio. A ansiedade tomou conta do Flamengo, que, sem encaixe coletivo, voltou a abusar dos cruzamentos, como no jogo contra o Independiente Del Valle, no qual também precisava do gol. De 12 tentativas no primeiro tempo, o número subiu para 20, após o intervalo. Sem referência na área e com a atuação do goleiro Léo Jardim, a defesa do Vasco não sofreu perigo, de fato, nesta situação. O tempo de preparação para o Clássico contra o Fluminense é curto, com as equipes se enfrentando nesta quarta-feira no Maracanã, na rodada final da Taça Guanabara. O caminho para o Flamengo, por outro lado, é longo, apesar de Vitor Pereira e jogadores afirmarem que, abre aspas, estão no rumo certo, fecha aspas. Se o rumo certo for esse, né? Imagina qual que é o errado do negócio. É o rumo certo para o fim, só se for, né? Meu Deus, você está doido. Perder para o Vasco da Gama, 1x0 aí, não? Tem alguém achando ruim aí, gente? O Tiagão. Só o Tiagão que está achando ruim, viu? Ele nem conversou muito ontem lá em casa sobre isso. Então, eu estou falando aqui, Roseli, em relação ao Vasco, né? Eu estou falando pelo time que é o Flamengo, pelo time que o Flamengo tem, perder para o Vasco da Gama. Não que o Vasco da Gama seja, não menosprezando o Vasco da Gama, e sim olhando o elenco e o time que tem o Flamengo, né? Até outro dia, estava disputando grandes, basicamente, finais e tudo bem, de grandes campeonatos, né? É verdade. Teve quase uma hegemonia flamenguista durante um tempo aí. Perdeu tudo, né? Adiantou nada. Você acha que tem esse negócio de os jogadores fazer um... Juntar todo mundo ali, querer derrubar técnico, esses negócios? Vocês acreditam nisso? Pois é. Eu, na verdade, achei que ele fosse até ser mandado embora ontem mesmo. É, porque quando vem de uma sequência de péssimas atuações aí, o time dele, o técnico geralmente é mandado embora, né? Pois é, eu achei que isso aconteceria ontem ainda, porque realmente foi 1x0 o jogo, foi magrinho, mas é uma atuação que a gente nunca espera do Flamengo, né? E o Vasco também, a gente sabe que são clássicos também do campeonato do Carioca, com certeza, mas a gente nunca espera que o Vasco vá vencer o Flamengo, e pelo jeito foi bem vergonhoso, assim, sabe? Aqui tá falando também que teve até confronto dos torcedores aí, numa certa altura, ficou gente machucada, foi pro hospital. É aquilo que a gente não quer ver, né? É isso mesmo. A pressão tem que existir mesmo. O torcedor faz pressão, porque eles estão ali, eles jogam junto praticamente com o time. Tem gente que deixa de trabalhar pra ver jogo, tem gente que deixa de sair com a família pra ver jogo. Então, pra eles é uma coisa muito séria. Mas também tem que ser levado a sério quando estão dentro de campo, né, gente? Perdeu pro Vasco, vai empatar com quem? Pois é. E agora vem o Flu, né? É, agora vem o Fla-Flu. Agora vem o Fla-Flu, agora é o clássico dos clássicos. Pega pra capar também. Eu acredito que deva ser esse jogo aí, esse clássico de quarta-feira aí, contra o Fluminense. Tira a teima aí, se for bem, o técnico continua, a equipe continua. Se for mal, aí vai ter que ter uma mudança aí, porque... E aí? É, eu também tô achando isso. Agora, essa declaração aí de que o time tá no rumo certo, no caminho certo, infelizmente, mesmo quando a pessoa não quer falar, olha, desculpa, eu não tive um trabalho bom dessa vez, errei ou os jogadores erraram e tal, é necessário que a pessoa seja, no mínimo, sincera com a torcida, né? Igual o Galo, quando tava numa fase ruim, eles vinham e falavam e tudo mais, explicando mesmo pro torcedor. Agora, o torcedor tá vendo uma coisa que tá enderrocada, aí chega o cara e fala, não, vocês que tão vendo errado, tá tudo certo por aqui. Tá tudo ok. Ô, gente, aí revolta mesmo, né, o torcedor. Tá perdendo, mas tá tudo bem. Pois é, o que a gente tem que pedir sempre é pro torcedor não ultrapassar disso, né? Não tentar invadir, não tentar fazer as coisas na força, porque isso daí dá ruim pra todo mundo. Tem o limite de tristeza e o limite de cobrança, né, Mari? Isso, com certeza. É isso aí, Mari, vamos falar da Fórmula 1? Vamos! Bora lá. É isso aí, 2023 da Fórmula 1 começa com... Como terminou o 2022? É isso mesmo, ó. 2023 da Fórmula 1 começa como terminou 2022. Max Verstappen venceu, nesse domingo, o GP do Bairén e iniciou a nova temporada como líder do campeonato rumo ao TRI. O holandês foi acompanhado no pódio pelo colangue da RBR, Sérgio Pérez, e um dos protagonistas do dia. Fernando Alonso, terceiro colocado após largar da quinta colocação. Charles Leclerc, que trocou duas peças da unidade de potência, teve problemas no motor da Ferrari e abandonou. Alonso falou após seu pódio número 99 da carreira na Fórmula 1. Abre aspas. Antes de tudo, parabéns ao Lance Stroll, meu companheiro. Passou por cirurgia há 12 dias e agora está disputando com todos. Terminar no pódio como o segundo melhor carro de corrida da abertura é irreal. Fecha aspas. Celebrou ele. Sérgio Pérez disse, abre aspas. É um ótimo início. Quando olhamos para a forma que começamos aqui no ano passado, que teve um abandono duplo, é uma bela retomada. Acho que hoje a largada me tirou da briga pela vitória, mas foi tudo sobre minimizar danos. O segundo lugar é bom. Me sinto confortável com o carro. Temos um pacote forte. Fecha aspas. O vencedor do dia, Verstappen, falou, abre aspas, você nunca sabe o que vai acontecer na corrida. Então, estou feliz por finalmente vencer aqui no Bahrein. Acho que temos um bom pacote de corrida. Podemos lutar com ele. Muito obrigado à equipe. Fecha aspas. Pois é, a Fórmula 1, então, começou igual o 2000, terminou 2022. Max Verstappen vencendo aí no domingão, né? O GP de Bahrein, sensacional, cara. Eu gosto da Fórmula 1. Eu, geralmente, quando eu estou em casa, eu gosto de, quando eu tenho tempo ali, eu gosto de assistir. É bom, vai chegando ali o final da corrida, dá uma emoção a mais. É verdade. É a última volta a fazer. Pois é, mas seria mais emocionante se tivesse um brasileiro, né? É, com certeza. Representando, porque, gente, como foi Ayrton Senna. Já que não tem brasileiro, eu torço para o Lewis Hamilton. Eu também sempre torço para ele, mas eu gosto do Alonso também. Eu gosto do Lewis Hamilton, que o cara tem a pena tábua, o Lewis Hamilton. Só não pode fazer nada político lá, que é o povo reclama, hein? Não pode falar contra racismo, contra nada, que eles reclamam. O que será que virou aquilo? Depois a gente pergunta, né? Depois a gente conta para os nossos ouvintes. Nós vamos ver se o Max Verstappen, então, vai ser tricampeão, né? É, tá no caminho aí, tá no caminho. Ah, e o Hamilton agora também já é brasileiro, né? Isso mesmo. É, tá fazendo até propaganda, tá aí. É, é isso aí. Tá, já tá lá. Tem a propagandinha dele correndo e tal. Muito simpático, é. É isso. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. Agradecendo demais a sua audiência, a sua paciência. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua oportunidade de estarmos juntos aqui nesta segunda-feira para começarmos muito bem mais uma semana. Tá bom, Roseli Amorim? Muito obrigado. Muito obrigado, Mari. Eu que te agradeço, Gabriel. Boa semana a você também, a todos que estão aí junto com a gente. Marisol, valeu. Um grande abraço e até amanhã. Obrigada, Roseli. Valeu demais pela companhia. Valeu, Gabigol. A todos vocês, muito obrigada por me receberem tão bem de volta. Um grande beijo a todos vocês. Amanhã é nóis, Gabigol. É isso aí. A partir das nove da manhã, temos mais um Show da Onda. E depois, ao meio-dia e meia, temos aqui informações como essas de hoje com o nosso Onda Esporte. Tá bom? Forte abraço sempre no oferecimento da Cojil. Materiais para construção e acabamentos. Vem aí. O homem bom, ele é fantástico. André Freitas, o famoso pãs. Onda Oeste. Você é o...